Já tá aberto, pode? Tá com um cara ali? O meu jogo tá tão bugado assim, será? Eu só vi ou os looks tá pulando? A gente não tá bem, não! Que me dá pra ir lá, vamos lá! Que me dá pra ir lá, vai pra ir lá. Que me dá pra ir lá! É bem legal, deixa eu ver aí! E aí, que eu vou sair? Acabou cair na net, pai. A live caiu! E aí, que eu vou sair? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Tá, eu tô em todas elas Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Mano, aquele dois de dois, aquele dia O cara quitou Eu queria que você dobrar pra ti, o mano? Tô ligado, eu vi que ele quitou A WMT Eu cheguei a visão que ele quitou, mano Ficou só eu A WMT Que foi eu e o moleque O que é que contra o C? Olha aí, pa... Fiu da puta, sabia, eu ouvi o... O... O som do celular... Já pega aí e coloca não te achou. o 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 valeu 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 o 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 tem 10 segundos 4 5 6 7 ele vai quitar mesmo que eu conheci ele quito ele quito ele quito quito ele quito vai vai morrer puxando o cara ali viado o cara lá no gelo lá bota a cara nele atira nele o 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 triple kill o 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 do o 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 54 visualizações só voltou o eric agora cara o 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